Bom dia, 10 horas e 53 minutos, o programa da comunidade está começando e começando dando parabéns. Parabéns a todos os farmacêuticos, hoje é dia 20 de janeiro, dia do farmacêutico, dia dessa figura que está todos os dias lá nas farmácias, já que é obrigatória a presença de um farmacêutico nas farmácias, dando conselhos, tirando nossas dúvidas sobre os medicamentos prescritos pelos médicos. Um feliz dia para vocês aí, espero que o trabalho seja aí, é um trabalho árduo, é um trabalho de todos os dias aí, mas gratificante, que está todos os dias ali indicando para a gente como é que funciona o medicamento, para que ele serve, tirando nossas dúvidas, conversando sobre os efeitos colaterais, tudo isso. Parabéns a você farmacêutico e muito obrigada aí para assistir o agora, hein, que eu sei que tem muito farmacêutico mora dessa aí assistindo a gente. Você que está aí do outro lado, liga para a gente, participa, 3307-3951 e 3307-3952, e tem também o nosso WhatsApp, 98116-3529. Manda foto, denuncia, rua está com buraco, está com a infraestrutura ruim, está faltando água, tira a foto lá da pia cheia de louça, com a mãozinha lá na torneira, manda para a gente a foto e denuncia que a gente está aqui é para isso. Quanto mais canais de comunicação nós tivermos com você que está aí do outro lado, melhor serão as nossas informações, as nossas informações que vamos passar para você, e melhor serão aí as informações que vocês passarão para a gente. Então, nossos telefones estão ligados, nós temos aqui a ligação ao vivo que você pode fazer para conversar com a gente, e tudo isso aqui todos os dias a partir das 10h50 da manhã. A gente está aqui, olha, conectado, ligado com você que está aí do outro lado, viu? Vamos falar do nosso Agora Impresso? Nosso Agora Impresso de hoje, terça-feira, número 999, amanhã será a milésima edição do Agora Impresso. A gente vai estar aqui mostrando quais são as notícias, mas hoje a gente fala aí de vários destaques de polícia, traz aí resultado de investigação do cabeleireiro assassinado, que diz que foi o namorado, supostamente foi o namorado que o matou, e ainda uma mulher que foi encontrada morta em Igarapé, na Nova Cidade. 800 pontos de vendas, esse é o número. Em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade, você pode comprar o seu Agora Impresso cedinho, cedinho, indo para casa, só 25 centavos e todas as informações que você precisa para ficar muito bem informado. Só o que interessa você encontra no Agora Impresso, esse aqui é meu. Esse aqui eu não vou dar para ninguém, vou ficar com esse. Você aí pode ficar com o seu também, compra mais de um e leva para o trabalho, para evitar de você ficar dando o seu jornal na hora que você está lendo, hein? 10h56 você também pode ficar muito bem informado pela internet, tá? Você também pode ficar muito bem informado aí, acessa lá o nosso portal, www.portalentempo.com.br e fica também bem informado que lá as notícias são atualizadas a todo momento, a cada instante. E você que perde aí qualquer uma das edições aí do nosso Agora, pode acompanhar também lá e também do Jornal em Tempo. Então, fica ligado aí que a gente está conectado com você por todos os meios de comunicação, mídias sociais, nosso Facebook, tá? Vamos lá também aí para você poder deixar o seu recadinho aí, o portal aí, ó. Tá vendo aí, ó? A gente traz as informações do Amazonas em Tempo, todas as edições do Amazonas em Tempo, todas as edições também do Agora que você confere aí e todas as notícias também aí que estão acontecendo na cidade. Portal em Tempo para você acessar a qualquer hora e em qualquer lugar, tá bom? 10h57, vamos lá mostrar, vamos saber para você aí o que você vai acompanhar hoje aqui no programa. Presta atenção, gente, a gente vai trazer para você as últimas informações. Olha só essa história. Fio de alta tensão se rompe e causa perigos a moradores do Crespo. Além disso, mais de 40 ocorrências de falta de energia são registradas. Prestem atenção nisso. Olha só a situação quando cai chuva em Manaus. Quando chove torrencialmente, tudo entra em pane. É uma coisa impressionante. E olha só, volta para mim aqui, volta para mim. Olha só o que eu quero falar para você aí, olha. Como se não bastasse a passagem de ônibus subir, que ontem a gente abriu o programa falando que domingo subiu a passagem de ônibus, né? Agora, a conta de água também subiu, meu caboclo. Tem conversa, mas não. Cuida de economizar água, porque a água também está mais cara. E a gente vai trazer para você essa informação. 2015 vai ser um ano complicado para o Brasil, viu? Tudo aumentando já no mês de janeiro. E a gente tem que torcer para o Brasil mudar esse jogo aí, virar esse jogo, porque a coisa está complicada. Principalmente aí para esses trabalhadores que ganham aquele pouquinho ali, que tem que se sustentar e sustentar suas famílias aí com o salário mínimo. Olha a dificuldade, minha gente. A gente vai trazer essa informação para você. E ainda, olha só. Polícia, olha só. Polícia prende o suspeito de atear fogo em casa, no Morro da Liberdade. E durante a prisão, o policial acha pouco que prendeu e dá-lhe um tapão na cara. Olha lá, olha lá. Dá-lhe um tapão na cara do suspeito e a população, óbvio, quer seguir o mau exemplo, né? Porque se o policial que está ali, que tem que defender, independente de quem seja, dá-lhe um tapão, vai a população também dá-lhe a confusão e dá-lhe também no homem que foi preso. Olha só essa história. E tem mais. Essa história não acaba aí não, viu? Esse aí, a gente já descobriu um outro caso dele, que a gente vai trazer hoje durante o programa. E as notícias também do interior, em Parintins, polícia recaptura preso que cortou o cadeado e fugiu da delegacia no início agora do ano e do mês de janeiro, viu? Olha só esse aí, como é que ele cortou esse cadeado. E diz, como foi que ele abriu, que ele cortou esse cadeado da cela dele? Alguma coisa ele usou, alguma coisa. Não foi fio de cabelo não, viu? Porque fio de cabelo não corta, que cabelo ele tem de sobra. A gente vai ter que saber essa história aí direitinho e o Itadeu de Souza vai trazer pra gente essas informações. E ainda, você vai acompanhar a soltura de peixes boi reabilitados na Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Amanã, no município de Maranhão. Olha só que beleza, né? Olha só que beleza que a gente está trazendo pra você aí. E isso é importante pra natureza, viu, minha gente? É importante que essas criaturas voltem aos seus habitats, que voltem aí ao rio pra poder continuar aí sua existência aí, garantindo o equilíbrio ambiental. Tá aí, ó. A gente vai trazer pra você. Você que tá aí do outro lado, fique ligado. E ligue pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Atenção, o programa da Comunidade O Agora já está no ar. E aí E aí E aí E aí E aí